O 7 de setembro pode alavancar Bolsonaro e derrubar Lula, na sua opinião? Pode acontecer uma grande virada ou será um tiro no pé? Qual a sua avaliação, Oséias? Rafael, o 7 de setembro é uma data, eu acho que todo patriota valoriza, né? É um momento de comemorarmos, de celebrarmos a independência do nosso país. E nós temos visto um sentimento patriota ressurgindo no Brasil ao longo desses últimos anos. Nós nos acostumamos a ver a celebração dos brasileiros usando as cores verde e amarelo apenas na época da Copa do Mundo, né? Então, hoje, isso foi levado para a política, principalmente mediante a liderança do presidente Bolsonaro. E, na minha avaliação, é um sinal positivo, né? O povo resgatou a sua bandeira, resgatou as suas cores. Se você for observar, as manifestações da esquerda só tinham vermelho. Por alguma razão que a gente não consegue entender, eles não gostam de usar a bandeira nacional, não gostam de usar as cores verde e amarela. E os brasileiros patriotas foram para as ruas assim vestidos. Eu acho que essa questão do 7 de setembro é um momento, como tantos outros, já fizemos tantas outras manifestações, né? Durante os últimos anos. E o 7 de setembro é mais um momento que nós temos para manifestar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, manifestar a nossa indignação em relação a algumas coisas que têm acontecido no Brasil, né? E no nosso caso, especificamente, como apoiamos o presidente Bolsonaro, manifestamos também o nosso apoio a ele. E eu quero dizer, inclusive, que a esquerda também é livre, deve ser livre para convocar as suas manifestações, né? Levar o povo às ruas. Nós temos visto uma dificuldade muito grande da esquerda de levar o povo às ruas nesses últimos anos, mas eles continuam sendo livres para fazer isso. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, na sua opinião politicamente, o que pode significar esse 7 de setembro? Favorece Bolsonaro ou favorece Lula, promotor? Eu acho que não favorece ninguém, porque o 7 de setembro é dos brasileiros. Não é nem dos bolsonaristas, nem dos lulistas. E eu sou contra essa apropriação de símbolos nacionais por qualquer grupo político, porque ela é muito mesquinha. O 7 de setembro é dos brasileiros, dos que nasceram e amam essa pátria. E eu acho que os políticos deviam se afastar do 7 de setembro. E se reduzir a sua real significância, que é muito menor do que eles imaginam. E não deviam se meter com o 7 de setembro. O 7 de setembro se comemora o bicentenário da independência do Brasil. É um momento de comemoração e também de reflexão do país que nós temos e do país que nós queremos. E nós não temos que politizar isso. A data de 7 de setembro é de todos os brasileiros. Ela não é de meia dúzia, ou de uma dúzia, ou de um terço. A gente está politizando demais as coisas. E está exagerado isso. Isso é tóxico, no meu entendimento. Acho interessante, promotor, reclamar da politização das coisas. Eu, durante um bom tempo, ouvi uma reclamação, inclusive na academia, de que o povo brasileiro não era politizado, de que o povo brasileiro não participava diariamente da política. E quando nós estamos vendo isso acontecer, ao invés de ser encarado como uma boa notícia, às vezes se encara como uma notícia ruim. Eu acho que o povo deve sim participar, o povo deve se manifestar livremente. Eu acho que é esse o princípio que tem que prevalecer. Eu, inclusive, sou muito feliz com o que está acontecendo no Brasil, porque, de fato, o povo brasileiro se tornou mais politizado nos últimos anos. Está mais comprometido, mais engajado. Isso se deve, em grande medida, às redes sociais, que democratizaram a comunicação, generalizaram a interação entre as pessoas. Então, hoje as pessoas conseguem se posicionar, se manifestar livremente, independente, às vezes, das opiniões que são dadas através dos veículos de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, as pessoas são livres nas redes sociais para se manifestar, até se prove o contrário, até o Supremo Tribunal Federal não tomar alguma medida. Então, eu acho que essa politização, o engajamento, o envolvimento da população na política, na minha visão, é algo positivo. É claro que todo o sistema que envolve o ser humano, ele vem acompanhado de desafios. Então, nós temos mais pessoas engajadas na política, temos mais problemas e mais desafios a enfrentar, do ponto de vista de interação dessas pessoas, temos. Mas é algo digno, é algo nobre, é esse engajamento, essa politização que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Bolsonaro se aproveitou disso? Eu acho que isso tudo tem limites. Uma coisa é politização, outra coisa é a partidarização. Talvez o termo tenha sido inadequado. Então, vamos partidarizar o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, internacional. Não. Futebol é futebol, entendeu? Certas coisas têm a sua... Vamos partidarizar o Carnaval agora também, vamos partidarizar a festa junina. Eu acho que tem limites nas coisas. Eu acho que tem limite. Uma coisa é politizar a população, outra coisa é partidarizar os eventos, que são de todos, não são de alguns. Alguns criticam, não, que é o eu contra eles, o bem contra o mal, não sei o quê. Mas existe essa intenção de partidarizar eventos. Isso eu acho nefasto. Promotor, mas me diga uma coisa. O senhor acha que tem alguém da esquerda impedido de participar do 7 de setembro no Brasil? Mas não foi isso que eu coloquei. O que eu falei é o seguinte, que nenhum segmento político, seja ele qual for, deve partidarizar determinados eventos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um governador, quando ele cria um programa público, por exemplo, asfaltar em parceria com os municípios, as ruas da cidade. O município não tem dinheiro para fazer isso. Ele não pode discriminar os da direita, da esquerda, do centro, do meio, do lado, do parte dele, ou o que é contra. Compreende? Nesse particular, eu nem sei se eu posso falar isso. Você viu que neurose que a gente... Não, eu não vou nem falar. Então, eu vou falar que sim, que um governador da Via Láctea, de um outro planeta, ele fez isso num Estado. Eu não sei qual. Entendeu? E foi até aplaudido por isso. Compreende? Então, é nesse sentido. A gente tem que ser mais republicano. Entendeu? Governar para todos. Então, tem atos que é para todo mundo. Entendeu? Então, o jogo do... Eu não quero saber... Eu gosto muito do Renato. Adoro o Renato. Mas não quero saber a opinião política do Renato. Ele que vai num outro espaço, ele usa a opinião dele. Nem quero saber a do Roger. Porque isso não vem ao caso. O Roger está ali administrando, está treinando o Grêmio. E o Grêmio, ele é de bolsonaristas, de lulistas, de tudo quanto é gente. Entendeu? Então, tem certas coisas... A TVC é a TVC. Não é de um lado ou de outro. A TVC é dos goianos. Sim. Compreende? Então, acho que a gente... Essa coisa do... Eu não sou contra a politização, por óbvio. Mas eu sou contra essa coisa do partidarização, do... Vem lá e toma um negócio. A apropriação. A apropriação. Essa é a palavra. Isso. Nesse sentido. Mas isso aí, eu vejo assim, Rafael. É igual reclamar que o Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil, do verde e amarelo. Espera aí. Não é essa a questão. A questão é que a esquerda desprezou a bandeira do Brasil, verde e amarelo, no longo das décadas. E, portanto, o que o Bolsonaro fez, isso não foi nem proposital. Ah, vamos nos apropriar da bandeira do Brasil. Não. É que nós temos esse sentimento de... Esse sentimento veio antes do Bolsonaro, naquelas manifestações a favor do... Isso, exatamente. ...a partir de 2013. Exatamente. Pois é, mas daí te dá. Então, as pessoas saíram com a bandeira do Brasil espontaneamente. Exatamente. Mas a bandeira, ela é de todos. Exatamente. E ela não tem dono. Aquela manifestação foi... Ninguém tem que se apropriar disso. Foi espontâneo. Não foi espontâneo. Enquanto eu, como um meteoro... Sim, aconteceu. Pois é, mas o que eu acho, promotor, é o seguinte. O que o senhor está chamando de apropriação, na verdade, é a disposição que uma parcela dos brasileiros hoje tem de usar a bandeira. Não é uma questão de apropriação no sentido negativo. Nós, patriotas, queremos usar a bandeira. Qual o problema disso? Nas nossas manifestações, nós queremos usar a bandeira. Qual o problema disso? Mas passou a usar... Não, eu acho que qualquer um pode usar a bandeira brasileira. Mas a bandeira é dos brasileiros. Sim. Ela não é do grupo A, B ou C. Exatamente. E quando você tem esse movimento que todos no mesmo grupo se pegam aquele, se apropriam como se dele fosse, isso é que está errado. Assim como... Voltando lá para a declaração do técnico. Eu vou dar dois exemplos. Eu adoro o Renato. Pô, o Renato tem uma estátua lá no Arena. O Renato era bolsonarista. Eu não quero saber a opinião do Renato. Eu não estou julgando o Renato por ele. Eu quero saber de título. Isso ele me deu um monte. Não me interessa o que ele pensa. Eu interesso ele como jogador e como treinador. E o Roger? O Roger reclamou do Bolsonaro. Ah, então ele é lulista. Também não me interessa a opinião do Roger. Eu quero saber, Roger, se está ganhando o jogo aí, entendeu? Eu gosto dos dois. Eu gosto tanto de um quanto do outro. Eu acho o Roger um baita caro, um excelente cidadão. Até porque nas nossas famílias, por exemplo. Mas ele tem que jogar futebol. O negócio dele é bola. Ele tem que dar resultado de bola. Nas nossas famílias, no nosso grupo de amigos, por exemplo, é possível a gente gostar de pessoas que defendem. É, e que pensam. Bom, Bolsonaro defendeu o bolo, defendeu o circo. Sabe o que a gente fez? Isso não deve afetar as relações humanas. Exatamente. Sabe o que aconteceu? No grupo da minha família, tem dois grupos de família, três aliás. Num grupo de família, a gente proibiu de falar sobre política. Proibiu, porque estava acontecendo um pau lá dentro que não tinha condição. Entendeu? E daí, e eu fui o primeiro, eu parei de falar, mas também dei um detalhe. Minha tia falou, minha mãe falou, não, vocês não vão falar só porque são mais velhos. É para todo mundo, é uma manda caducando. Ninguém vai falar. Pô, acabou. Entendeu? Porque a sua opinião, você vai expressar em outro lugar, num lugar apropriado. É aqui, é grupo de família, não vai convencer as pessoas. Eu acho que tem que prevalecer. E tem um grupo de família que eu me retirei. Eu mesmo me retirei. Porque eu terei que tomar a dimensão, até que eu não gostei, eu me retirei. Perfeito. Eu acho que tem que prevalecer o respeito. Eu, inclusive, tenho amigos muito próximos que apoiam o Lula, que votam no Lula. E a gente tem um relacionamento harmonioso, tranquilo. Eu acho que é esse o princípio que tem que prevalecer. Sim.